A cerimônia em homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e Região foi presidida pelo vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara. Sindicato que completa 85 anos é uma história. Ele não só viu, acompanhou, mas participou da história do Brasil. Fundado em 28 de outubro de 1938, o Sim Saúde forjou uma história de muitas lutas e vitórias que ajudaram a formular as bases legais da atuação profissional na área da saúde. A Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Rubens Gás, entregou na sede do Sim Saúde a medalha Arautos da Paz ao Sindicato, em comemoração ao aniversário de 85 anos da entidade e reconhecimento à contribuição dos profissionais da saúde à sociedade. O vereador Paulo Haddad, que é médico e líder de governo na Câmara, falou sobre a homenagem. Fico muito feliz e honrado, presidente, de ter sido convidado para fazer parte da entrega dessa honraria, dessa medalha Arautos da Paz ao Sim Saúde. Lembrar a todos os presentes que a Câmara Municipal de Campinas é muito criteriosa na concessão das suas honrarias e o tem feito, tenho certeza, de forma muito assertiva, porque de alguma forma ela consegue captar ou enxergar no seio da sociedade, no âmago da sociedade, pessoas que se destacam, entidades que se destacam. Isso não é diferente com o Sim Saúde. A presidente do Sim Saúde, Sofia Rodrigues, destaca o reconhecimento pela história de luta do sindicato, que desde 1938 ajuda a construir o sindicalismo brasileiro. O Sim Saúde chega aos 85 anos. É uma instituição forte e representativa. Ao longo dos anos, aprendi a dialogar para melhor representar os profissionais da saúde. e, dessa maneira, conversar com os representantes dos estabelecimentos de saúde e procurar manter essa porta aberta com todos os representantes da sociedade.